Para se discutir dentro dos direitos dos trabalhadores, a jornada de trabalho. Ela volta a ter uma grande mobilização na sociedade. A tabela 6 por 1 é uma tabela que já não é mais aceita pelos trabalhadores brasileiros. E nós precisamos reconstruir o que nós tentamos desde 1995, com a PEC do ex-deputado Inácio Arruda, trazer para 40 horas semanais naquele momento, e hoje já se discute 36. Isso evita o esgotamento dos trabalhadores e gera mais emprego para outras mulheres e homens desse país. Portanto, nós vamos atuar para a redução da jornada, contra a tabela 6 por 1, e, ao mesmo tempo, contribuir aqui e para o governo com alternativas em relação a qualquer tipo de necessidade de corte, que, na minha opinião, não é necessário. O que nós precisamos agora é investir, é criar novos empregos, é investir nesse país, na sua infraestrutura e na sua dinâmica econômica. Obrigada, presidente. Grande Jandira, meu velho. Ei, o bolsonarista está pirado com esse bagulho e vice totalmente contra, dando xilique e tudo mais, meu irmão. Essa galã, esses bolsonaristas, é muito ruim mesmo, não é não? Enfim, peço, por favor, que se inscreva no canal, deixa like e comentário também para fortalecer o engajamento. É importante esses vídeos chegarem mais longe, tá ligado? Para favorecer essa PEC. Tamo junto, até a próxima. Pagopista é sem anistia e sem saídinha, viu, papai? Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti